Mesmo entre amigos, e sim, tu dás por isso, ou eu dar por isso, as pessoas estão mandando um boquinhas isso e afeta muito mais a pessoa do que uma piada qualquer que tu possas dizer, ou um humorista possa dizer. Faz parte a identidade de todos nós, que um dia vamos morrer. Há coisas que fazem parte da identidade das pessoas, de tal forma que não se vão apagar. Então se forem ensinadas a nunca se rir delas próprias, vão ressentir. O humor é um tipo de pensamento, muito mordaz, muito íntimo, muito profundo. Como o Ricardo de Aruas Pereira diz, é uma burla linguística. A crítica que recebeu da comunidade, que teoricamente é inclusiva. Mas se tu não concordas com aquela... Vou dizer isto que talvez está muito errado, mas aquilo que me parece é se tu não concordas a 100% com aquilo que está a ser dito, já estás do outro lado, já não fazes parte. A maior forma de controlo é quando tu pensas que és livre. Tu vês as barras, mas tu pensas que és livre. A política tem sido tomada como uma religião. Caracterizar-nos, a mim e a ti, é ser insultuoso. Homem, hétero, branco, cis. E depois cada vez tens mais tendências nestas ideologias políticas. Este é mais o meu cantinho. E ponho tipo mais uma sigla na cena que eu sou. Que se calhar até é legítimo para eu me sentir identificado. Mas está-me a afastar cada vez mais de outros grupos de seres humanos. Eu sou a favor dos rótulos. No meio académico, onde estas ideias surgem. Caracterizas, da melhor maneira possível, as variáveis todas que cruzam aquela pessoa. Fiche! Transportar isso, comunicar isso politicamente, para tomar decisões sobre a maneira como as pessoas devem agir em sociedade. Mano, não concordo. Porque nós somos ladrões, nós somos merda, nós somos gays, nós somos trans, estás a ver? Eu percebi o discurso, mas ele meter tipo nós somos ladrões, nós somos trans na mesma cena, como se fosse uma opção, estás a ver? E não uma... Nós somos gays por opção. Não, não, não tu vais ladrão por opção, tu andas a roubar a pessoa, estás a ver? Aquele ator que faz da OK. Tem, parece, e não é marquês. Tem assim, um ultrassinho. Tem ultrassinho. Nós podemos usar o nosso racismo contra brancos, não podemos? Não, não, não. Desculpa, não. Conto, não. Isto é o nosso racismo. De leste não podes. Mas de cima já podes. De cima é de claro. São pessoas que vivem melhor que tu, estás a ver? O Rangel? E o Maia? E mais gays assim? Não há mais gays assim, como lembro. Mas o Rangel é bem pequenino, mano. E o Chicão é alfa male de direita? Não, bro. Nunca na vida. Mas também não é beta male? Não é beta male? Não. É omega male, é o original. É o original, é o final. É omega male, não é tipo o máximo de todos? Ou o final. Normalmente é o mais forte. É. Mas o alfa é o início, o omega é o final. Não. O final do homem não é assim tão glorioso como nós queríamos parecer. Uma coisa dele a ser o próprio, está numa lei à parte. Porque é engraçado, porque eu nunca vi um... Isto foi só de dar um rewind à política. Eu nunca vi um gajo que ficou tão contente em ganhar e ter perdido. Tipo, ele parece que ganhou tudo. Mas ganhou-se calhar. Eu... O coração dos portugueses. Achas que foi um ato político propositado para ficar... Não. Mas ele agora perde com o Melo, não perde? Sei lá. É, o CDS está moribundo. Não, não... Não sei se será. Se o CDS fosse uma doença, o que não sei que seria? Eu acho que o Nuno... O CDS fosse uma doença. Isto é assim, já vai... Já estás a puxar a minha crítica ao CDS. Não estou nada. Uma doença tem sintomas e são graves. Há doenças boas? Se o CDS... Não, há condições boas. Não, mas um... Tipo, um gajo... Ok, se fosse uma condição, deixa-me pensar. O CDS... Isso é muito complexo. Se imagina a OBS se tivesse... Como é que chama aquela doença que de repente diz... Caralho! Tudo bem? Yeah, foi ela, Ariane. Estamos aqui no público e se de repente não soubesse nada a dizer isto. O CDS... Era tipo... Sarampo. Sarampo, ok. Sabe o que? Mas sarampo é uma coisa que já não bate. É isso. Já bateu, ué? Já bateu, ué? Tipo... Já bateu, ué? Peste negra. Mas não coloteu tanto, depois não bateu tanto. Peste negra é tipo nazismo. Não, mas ainda há pessoas... Já não tens peste negra, irmão. Está bem, mas em termos sociais é o mesmo. Provavelmente tens descendendo... Tem que estar na gracia e outra coisa, estás a ver? Ah, ainda existe peste negra, existe. Mas como não sou só nessa gracia, vou dizer... Não, existe peste negra. Já acabou. Apesar que ainda de vez em quando existe uma... Estou, é político. Vou começar a fazer... Vou começar a escrever para o observador ou para o... Não, o observador é a direita, não é? E a mim não aceitavam, seguramente. Não sei. Mais que não. Assim, no Move, o observador também está sempre a tentar puxar jovens para si. Não podem ser só cotas. Jovens dinâmicos? Empreendedores? Exatamente. Conservadores, preferência. Tu achas que está assim, tipo, 10 mil paus, assim, à cabeça, a um gajo de esquerda para escrever no observador? Mas tipo, 10 mil paus por menos, assim, dinheiro. Eu escrevia. Na boa mesmo. Na boa. Tu consideras-te de esquerda para o observador. A cena é essa. Eu voto de esquerda desde que me lembro de votar. Pronto, mas é isso. Ou no pano. Já votei pano duas vezes, por isso. É. E eu preferia ter votado pano algumas vezes. Já votei pano. As duas primeiras que votei na minha vida, tinha 18 e... 18, 19, eu estava a fazer 19. Votei pano porque não fazia puta ideia do que é que estava a passar a minha volta e porque ele gosta de animais. Então foi ter votado para o pano. Foi pano. Ok. E por causa daquele voto, os cães deixaram-se de bater no canil. Não foi por causa do mau voto, mas eu fiz pano. Mas contribuíste? Mas contribuí e fiquei muito contente. Pode ser democracia, pode ficar com esses louros. Também é causa. É sim, também é teu. Hoje em dia as pessoas procuram-se individualmente cada conquista, não é? Conquistas uma coisa. Isto é a minha conquista. Portugal. Ganha qualquer coisa, conquistas. Mas tradicionalmente sou uma pessoa com cerne de esquerda. Todos? E tu? Por quanto é que escrevias no observador? 550 horas. 500? Uma coluna. E o pessoal é que por mês estás a... Escrever uma bostita qualquer? Como é que era? Não, não, não. Quantas? Qual era o limite do número de coisas? É isso. Palavra. Tu tens... Quando escreves uma coluna... Quantos artigos por mês? Um artigo tens de palavra. Ah, se quer um por mês. Um por mês. Um por mês. Não, tipo semanário. Era semanário. Também... E recevias 550 por mês? Por cada ou por... Eu faço isso todos os dias, não sei nada. Está bem, é verdade. Mas era fazeres exatamente a tua cena. Não, era escrever tipo... Ah, nós estivemos agora... Calças de beijo, tão fixe. Estás a ver? E trazia a cena da resina. Resina e pólo azul. Estás a ver? Só das calças da resina que são beijos. Tinha um gajo a mijar atrás. Pronto, resina e pólo azul. Vamos fazer aqui uma cena diferente, pessoal. Vamos unir Portugal. Vamos unir Portugal. Ah, mano, está-se bem. Sabes o que é engraçado? Porque eu ando a pensar muito nisto de... O que é que é ser Beto? E ser Beto não pode ser uma forma de vestir. Tem que ser muito para além do vestir. Muito, muito para além. Porque eu conheço muito gajo que anda de fato treino e bolsa de alacoste. A maior parte é gruinho, admito aqui. Mas não podemos impedir a maioria, estás a ver? Mas existem pessoas... Temos que respeitar a minoria. E que não são gruinhos. Estás a ver? É verdade. São pessoas que estão às vezes bêbadas nos maus óbvios. Que foram de engano e estão lá. Mas não são gruinhos. Por isso eu acho que não pode ser uma cena só de roupa. Senão bem, foda-se. Não. E nem é só. O Beto é um pensamento. É um estilo de vida. Há um percurso normal. E isso não é inaceitável só por si. Tipo, começas a namorar no 12º ano. Passas a faculdade com essa pessoa. Casas depois de terem um emprego. Isso não é Beto. Isso é teimoso. Não, mas pensem neste percurso de vida. Puta, eu pensei. Quer dizer, depois... Casam de passado 9 meses têm o primeiro filho. Ou um ano. Logo? Sim, porque já estão bem na vida. Já tiveram um calmo de estimação. Já sabem porquê. É um percurso mais seguro. Se vocês repararem, nós já estávamos nessa idade. Nós já conhecemos pessoas que não estão. Para ser pai? Sim. Mas há quem seja pai bem mais cedo por outras razões. Não casou. Não é? Calhou. Não tirou? Hã? Não tirou? Exato. Sim. É isso mesmo. São alguns acontecimentos mais prevalentes em grupos sociais diferentes. Neste caso, classes. Porque o Beto é de uma classe social superior. À partida. Não precisa de ser. Não precisa de ter a conta recheada. Mas eu acho que é mesmo uma forma de tu de estares... Ou seja, tu pode ser polis. É para seres parecido com os outros. Para te identificar. Tipo, olha. Olhas para aquela pessoa aí. Aquele gajo veste-se bem. E se já tivemos essa conversa? É uma forma de inclusão? Claro. Inclusão, exato. Intergrupo. É tipo tribos, estás a ver? O problema é que, por exemplo, pensa em trajes medievais. Quem podia comprar seda ou um tecido melhor... Não, eram os mais... Eram as pessoas mais... Então olhavam para a roupa dos outros e está todo maltrapilho. Estás com trapos. Maltrapilho. Nem foi assim há tanto tempo. O meu avô nasceu em 1928 e lembrava-se de jogar futebol com miúdos na rua, no centro do Porto. Ele era o único que tinha sapatos. Roubados? Roubou aquele... E ele era... Não, porque imagina... Porque ele era de uma burguesia, a diferença não é que todos os miúdos jogavam na rua e ele não. É que ele era o miúdo que jogava futebol. Não. Que não havia essa cultura de... Tipo, o miúdo não ia para a rua com muitas pessoas para jogar futebol. Estou percebendo que estás a dizer? Estou a fazer... Existia isso. Pois não, pois não. Exato. Quer dizer, existia naquela altura, mas uma pessoa riquinha não ia. Sim, exatamente. Estava a andar de cabal. Estava na missa, uma cena qualquer. E os povos também estavam na missa. Hã? Cá fora, a pedir. Está, a missa devia ser um momento de união magnífico. Sim, sim. Ou não, porque também há igrejas para ricos e para pobres. Foi. Sim, claro. Na igreja São Francisco de Assis, diz que antes das invasões francesas, que ele estava cheio de filigrana, grandes endouramentos e não sei o quê, que os franceses levaram tudo. Não sei se é mito, mas é uma coisa que se diz. Aquilo indica-me que era uma zona rica da cidade, ali perto do Porto, havia dinheiro a fluir para ali. Ok. Quatro ou cinco orteirões atrás, acabava Porto também, havia ali a muralha. Não faz sentido, faz sentido haver igrejas para ricos e igrejas para pobres. Pronto. E roupa para ricos e roupa para pobres. E tentas imitar. Mas há uma coisa que é transversal a qualquer tipo de igreja. Que é pedofilia. Vais pela França e vias. Agora já começa a ver. É verdade. Não, é verdade. Foi um escândalo isto. Sim. É verdade, mas tu pegaste muito rápido num tema seguinte e usaste aí uma mega generalização. Transversal a qualquer igreja pode ser lido. Pode ser lido. Qualquer religião. Ou qualquer igreja mesmo. Há várias. Mas a verdade é que se pode insultar igrejas, não é? Tudo. Pode-se insultar. Pode-se insultar a crença mais profunda de algumas pessoas. Tipo, podes. O que tu acabaste de dizer não é problemático no Twitter. Não é problemático. Pronto. Mas se... A crença é uma pessoa que é a coisa mais pessoal que a pessoa pode ter. Não é problemático. Ali numa determinada parte do pensamento, não é? Tudo é problema. Insultares qualquer merda que te passe pela cabeça, mais crença, mais espiritual, mais da tua identidade, é uma ofensa do caralho. Mas a religião se foi. Mas insultar a religião, há vontade. Não é a minha. Sim. É que há uma cena comum. E há quem navegue. E há quem navegue bem nesses mundos. Por exemplo, há um deputado do Bloco de Esquerda, que é um partido que tem muito esse discurso, que pode chamar os bois pelos nomes. Da testa? Não. Ele é muito católico. Que é o Pureza. Pois. O José Mano Pureza. Vai ser o nome. Há pessoas que conseguem conjugar isso. Mas agora há uma nova vaga que não. Eu tenho esta cena com a religião que é. Era dividido o mundo a meio. E metias os religiosos de um lado, todos. Sim. E metias os ateus do outro lado. Ok. E davas tipo as mesmas tools. E as religiões diferentes? Não, não, não. Os religiosos é tudo no meu lado. Ah, ok, ok, ok. Não, tipo ateus do lado. Não, era só isso que eu queria... Não, não. Tu és hindus, muçulmanos e cristãos. Estás a ver? Tudo no meu lado. Tudo no meu lado. E tens os ateus do outro lado. Certo. Estás a serem felizes. Estás a merda. Estás a ver? E tu... E davas tipo as mesmas ferramentas a todos? Em que momento histórico? Agora. Ah. Mas é que só chegaste ao agora porque houve religiões. A religião é uma forma de organização social. Também é verdade. Também é verdade. Mas chega um ponto que não é preciso. É tipo as rodinhas. Tipo, acho que a religião pode servir de rodinhas. Agora há religiões. Já estamos. Agora há religiões. A política tem sido tomada como uma religião. Sim. Mais que muitas vezes. Estas guerras culto... Guerra... Ouve. Porquê que tu agora tens aquilo que se chama guerra cultural? Fala-se da guerra cultural e parece que só há dois lados. Na guerra bélica, tu sabes, o teu objetivo é matar, destruir, vale tudo. Aqui não sabes bem. Não é mesmo uma coisa. A cancelar-se. É isto que andas a definir. E as pessoas andam a levar a política como uma religião. Fizeram-se cruzadas, agora faz-se linchamentos públicos de caráter e etc. Que até parecem ser mais justificados. E há cruzadas, cara, que temos agora a cruzadas. Mas só chegaste a este nível de organização, historicamente, se agora tentando ser o mais frio possível... Porque existe religião. A religião está dentro da história da espécie humana. Claro, amor. Claro que sim. É uma coisa que uma pessoa que tem câncer agora e que neste momento está no IPO a morrer, está no IPO porque teve câncer. É verdade. Ele está no IPO porque teve câncer. Agora, se não tivesse câncer, estava mais fixe. Se calhar, provavelmente. Se calhar não. Se calhar não. Se calhar tinha tido outro câncer mais cedo. Uma dos primeiros 4 anos. Se calhar uma vez teve que ir fazer radiografia e ia apenhar... Estava de bia... Radiografia não era radiografia, bro. Ia fazer quimioterapia. Ah. Mas pode ser radiografia também. Radioterapia. 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 Não, estava a fazer química. Não, conta-me, como é que ele descobriu que tinha câncer? Como é que ele descobriu que tinha câncer? Apareceu-lhe aqui mesmo. E um tumor assim a aparecer no pescoço? Assim uma coisa visual. Assim, mas em quanto tempo é que ele fica internado? Desde que descobre. Ele pensava que era uma espinha que sou tanto, que sou tanto e depois de passar três semanas já estava. Ah, e foram fazer um daqueles vídeos de tirar pimples, borbulhas no YouTube. Olha, eu adoro. Olha, o mundo divide entre duas pessoas, entre dois tipos de pessoas. Eu sei que sou da minoria. Há a minoria que adora, que tira a grande satisfação de ver isso. E a maioria que detesta. Ver pessoal latindo, pontos negros e borbulhas e não sei o quê. Não, pontos negros está a se ver. Então fala aquele pus. Ah, mas eu gosto com pus e tudo. Eu sou hardcore nisso. E achei mesmo... Estavas a fazer isso para não? Não, estava só tentando fazer um ponto. Mas pode ser. Estamos juntos. Estamos juntos, irmão. Tem uma coisa a fazer. E ele... Espera aí, ia fazer um vídeo desses para o YouTube? Sim. E descobriu que tinha um tumor? Porquê que sempre sei para o YouTube? Porque é no YouTube que eu vejo esses vídeos. Ouvia para cá, já não vejo alguns vídeos. Ah, não, não. Mas eu... Ah, eu vi ele se calhar. Mas é, tipo, estava a filmar e estava, tipo, ao vivo. Sim, qualquer ideia. Isto é um tumor não, é uma borbulha. Não, era uma borbulha não, é um tumor. E o gajo virava YouTuber, tipo, a contar a história dele. Eu segui um YouTuber, sim, mano. Yeah. Olha, descobri que tem um tumor, tipo, está em vídeo. Mas eu estou a falar sério. Eu segui um YouTuber. Americano já morreu. Estás a ver, infelizmente. Mas comecei a seguir mesmo nos últimos anos de vida dele. Últimos tempos de vida dele. Ános. Estou sempre muito simpático. Porque o gajo tinha cancro e estava a falar do cancro. E há um gajo português que eu curto boé. Curto mesmo boé, bebo as cenas bacanas. E aí, de falar com ele, mano. Ah, ok. Há um... Há um novo gajo desses, entre aspas. É, mas... Já houve um. Não, mas... Não sei, se calhar há muitos, mas há um bacanas. Mas porque se já apareceu na internet... Não me lembro do nome dele. Manuel Qualquer Coisa. Não é ele. Eu não sei... Não, porque esse sujeito já morreu, pai, há quatro anos. Ah, não. Aí ele está vivo. E ele falava da experiência final de vida de cancro, da ligação com a família, como isso... Acho que... Ah, pá, ele... Eu não me lembro bem. Mas ele foi falar a um TEDx qualquer, se não me engano. Não sei o que eu estou a falar. O gajo fez um rose que chama-se Morrer a Rir. Ok. Ah, já me falaste. E eu, tipo... E eu conheço o gajo no Twitter e no Instagram, mas, tipo, no Twitter ainda o gajo é mais, tipo, verbal. E eu acho, tipo, um... Acho que o gajo tem... Mas corrones, bro. Não sei, não sei o nome dele. Pá, não vou estar aqui a dizer à toa. Mas o gajo tem cancro, não é? E a forma como ele... Os tweets dele são incríveis. Ele fez um, tipo... Pá, este mês que foi... Neste momento da minha vida és demasiado otimista, tipo, renovar a cena com a Netflix. Estás a ver? Eu acho isso, velho. E, pá, já estás fodido. Estás com cancro. Mas tens, tipo... É. Tu é que realmente sabes quem é o bom de ele. Estás a ver? Tu sabes. Mais ninguém... Tu sabes, bro. Mais ninguém sabe. Tu sabes. Eu estou já a pensar. Aí, tipo, vou-lhe mandar uma mensagem, tipo, a curta a cena dele. Como é que ele se chama? E se calhar o gajo vai morrer. O gajo vai morrer. Já estás a ver. Castro, como é que ele se chama no Instagram? Eu não sei, mas eu vejo... Por acaso, é um gajo que... No final do episódio, o Castro vai-te gravar assim. Para não falhar esta referência. Não, mas é um gajo que eu, por acaso, admiro muito. Admiro o gajo. Imagina que ele, agora assim, indo mesmo aos limites da sociedade do espetáculo, que estava a ser discutida no nosso Discord. Imagina que ele falecia no dia em que nós publicávamos aquilo. É vida, bro. É vida, mano. As pessoas morrem. Tinhas aí várias opções. Entre elas, explorar aquilo para ganho próprio. Ah, não, não explorava isso. Pois? Eu também não. Há quem explorar. Mas há quem explore. Sim, eu não explorava isso. Não, mano. Já aprendi mais com ele, que é um gajo que não conhece nada nenhum, porque com muita gente que conhece, mano. Muita gente que conhece. O gajo, tipo, é... Que idade é que tem? Parece ser no vinte, parece até de trinta. Mas como o Camus que faz envelhecer o gajo que ele gasta em quinze. Mano, ele fez um roast para ele, por isso eu posso dar aqueles aristas. Não sei a que idade é que ele tem, não sei a que idade é que ele tem. Mas parece ser um gajo novo. Sim. Cheio de vida, bro. Mano, imagina. Imagina, então. Tenho que aproveitar. O... Também ele devia. Devíamos todos. Sim, devíamos todos. Mas essa pessoa sabe perfeitamente o que tem que ir fazer. O... E ele goza com os familiares e assim? Não, isso não sei, mas não sei. Porque isso aí é que é problemático. Gozar com os familiares e assim. Imagina. É problemático, como quem diz. Quando se goza com... Um morto... Numa perspetiva ainda por cima até isto. Estás a gozar com a memória. Não. Mas a piada dele é que ele é um morto vivo. Somos todos. Sim, mas a dele é mais precoce. Ele tem uma data, é isso e nós não? Exatamente. Uma data próxima. Somos todos caixões com pernas. Isso é verdade. Mas essa pessoa antecipa melhor a dele. Tem essa circunstância de vida especial, porque vivendo em sofrimento, é uma pessoa que vai morrer... Vai-lhe encurtar a dele. Sim. Sim, tem uma vida mais... Teoricamente tem uma vida mais curta que nós, sim. Quando ele morrer, se fizeres piadas sobre ele, ou se explorares a morte dele, tu não estás a desrespeitá-lo. Não estás a desrespeitá-lo. Depende, lá está. Depende da forma como tu vais te apropriar disso. Mas tu sabes que não o farias. Se fosse somente para... Por causa da memória dele. Não, não, não. Então. Eu não faria... Imagina. Tu podes dizer... Estamos a falar no campo das piadas, neste caso. Eu podia fazer sobre ele, mas se eu tivesse a fazer somente para lucrar com aquilo, e se aquilo tivesse a fazer em andar especial, se eu fosse para lucrar, é para ter hype, ou as pessoas sabem o que é que é, tentavam fazer e tinham uma espécie de ciclo, e de efeito dominó, eu não faria isso, mano. Isso é certo. Faria isso. Há pessoas que fariam, e muito bem também. São livres. Mas o que eu te... Não foi nada disso para não te perguntar, desculpe. Não, não. É uma perspectiva válida. Porque aquilo que eu estou a tentar dizer, agora estou fora de tangos, a ficar, tipo, estava a hesitar-se dizer isto. Como parente, muito próximo. Sim. Pessoas com cancro. Sim. É muito complicado tu lidar com isso. Com a iminência da... Com a iminência... Com a pessoa chegada. Com a iminência da morte e o sofrimento, porque o cancro não é uma morte, ok, tipo, está marcado na agenda, não. Vais morrendo. Mas rito ao menos. Tu sofres. Eu concordo. Vais para nada. Mas se eu não estiver com capacidade para morrer, porque há estado de espírito para isso. Sério. Castro. Desculpa, diz. Qual é o teu fim? Não é não... Eu percebo. Só estou a dizer. Não é não vejas... Tipo, eu posso estar a viver a minha vida e ficar tremendamente magoado com aquilo. Sim. Sim. Posso não poder escapar, por exemplo. Imagina que... Oh, lembras-te quando foi o Pedro Lima? Te falaste até um bocado sobre o Pedro Lima. Lembras-te? Que ele fez-te impressão. Foi uma coisa que era certamente trágica trágica para uma família. E a mediatização... A morte dele me fez impressão, mas estou a perceber. Mas sabes aquilo que estou a falar. Sim. Correto? Aquele sentimento de empatia que tu tivesse por aqueles seres humanos e que não gostaste que fosse explorado. Hum. Nós temos a perspectiva, eu e tu, de que o humor... Pá, no humor vale praticamente tudo. Sim. Menos a mesma piada 30 vezes. Exatamente. Exato. Mas quando pensas na dor dessas pessoas, se já... Eu falo disto porque é algo que me faz empatizar. E eu não tenho problema nenhum que se façam piadas que se façam piadas sobre câncer. E sobre outras coisas que me possam afetar. Mas aquilo só... Se eu não tiver capacidade de me rir e aquilo só me fizer lembrada de dor, eu vou rejeitar mesmo aquilo. Hum. Ok. Mas... Não quero que aquilo não exista. Quero aprender a lidar. Pá, eu... Olha, isto... Até aí de encontro aquilo que não é do que íamos falar aqui no podcast, mas... Eu acho que... Tu tens duas opções. Ou aceitas e riste, ou não aceitas e choras. Ou aceitas e choras também pode acontecer, tá? Mas, tipo... O mais fixe é rir-ste. Porque as coisas, mano, vão acontecer e vão. Ou já aconteceram ou vão acontecer. E não é por causa de uma piada que as coisas vão deixar de acontecer. Estás a perceber tu. Aquela pessoa está a passar por X. Aquela pessoa fez isto. Não é uma piada que vai fazer a pessoa não fazer aquilo. Se a pessoa vira. Aí já é diferente. Aí já é diferente. Quando a pessoa está a passar por um mau momento e há uma piada. Mas isso, bro, tu dizes isso numa piada, dizes isso entre amigos. Coisa que eu acho que acontece muitas vezes é mesmo entre amigos, e se tu dás por isso, ou eu dar por isso, as pessoas estão mandando um boquinhas isso e afeta muito mais a pessoa do que uma piada qualquer que tu possas dizer ou um humorista possa dizer. É. É verdade. É verdade. Por isso, se já aconteceu, se a coisa já aconteceu e se há uma piada sobre isso, mano, se a piada for boa, se for má também que se foda uma piada, mata. Sim, o problema é que o critério se é bom ou é má, porque o que é bom... Não, mas o que é bom é diferente para mim. Ou seja, para mim pode ser bom, para ti pode ser má, mas não deixa ser uma piada. Claro. Mas se for má... Não deixa ser uma piada, bro. E quando não percebes o intuito, faz muito parte da piada. Uma coisa assim, quando não percebes o intuito, não percebes onde é que veio? Sim, se a pessoa está a falar a sério, eu vou brincar. Se for escrita, é fudido. Eu acho que é esse nível de incompreensão que estamos a chegar. E depois há pessoas que fazem humor... Achas que as pessoas pensam que já não é por piada, é por maldade? Porque a percepção da maldade pode não ser individual como nós estamos aqui a pôr. Pode ser só grupal. Sim, sabe a verdade. Se tu tiveres a individualizar um caso, acho que é mais... Dado exemplo. Um dos maiores humoristas em Portugal hoje em dia. Quem que é? Bernogueira. Certo? Certo. Ele é um globedor há duas semanas. Certo, certo. Quando o Carlos Castro morreu, da forma como morreu, não se sabe se ele tentou violar ou abusar sexualmente da pessoa. Não se sabe disso. O que se sabe é que arrancaram-lhe os tomates com saco de rolhas. Certo. O Bernogueira andou a surfar nessa onda durante um tempo em galas, apareciam em televisões a falar mal do Carlos Castro. Falaram mal a abusar do Carlos Castro. É aquilo já aconteceu. Mas a família do Carlos Castro está a sofrer, não é mesmo? Mas é aquilo que aconteceu. Portugal riu-se. Certo. O Nogueira cresceu muito disso. Desse tipo de humor. Estás a ver? Sim, sim. Portugal riu-se. Se a família dele, neste caso da vítima do Carlos Castro, ou mesmo do próprio Bacano que cortou porque também está a sofrer de outra forma, mas está a sofrer. O Renato. O Renato Ciaura. Aquela piada do homem. Renato Castro. Renato Ciaura. Sim. Mas riste muito na altura, provavelmente. Classic comedy. Estás a ver? A questão é só. Eu não me lembro se me ri. Se calhar ri. Mas aquilo já aconteceu. As pessoas tinham duas coisas. Ou aceitam e riem-se. Ou não aceitam e não se vão rir. E até de certa forma deprimir com isso. Certo. Mano, não deixa de ser uma piada, bro. Não deixa de ser uma piada. O humor só existe. E dois tipos de animais e agora vou dizer boi à toa duas raças de animais que sabem o que é que é o humor. São macacos que os cabelões riem-se para caralho. Estás a ver? E somos nós. Estás a perceber? Duas raças de animais. Ah, pelo menos. Duas raças de animais. Eu acho que ele diga que há duas. Espécies. Ele diga que há duas. Duas espécies. Aqui estamos aqui o maior zoólogo. Não, eu disse... Vou dizer isto boi à toa. Não, mas tipo um cão não tem sentido humor. Se não, quando estás... Ou a tua gada tem sentido humor quando estás a masturbar. Ela está a se rir ao lado. Não está. Está boi à toa. Estás a ver? Um gado não tem sentido humor. Os homens têm. Ou seja, o ser humano tem. O ser humano tem. Os cães têm. Os cães têm. Os macacos têm. Os macacos têm. Há web e nos youtubers os macacos a regredar em seu boi à toa. Eu acho-me engraçado. Ou seja, se tu tens essa cena em ti o que é que foi? O que é que foi? Só uma coisa das mal. As baleias. As baleias também se reem. O que é que as baleias têm? Tem sentido humor. Não sei. Tu é que não sabes me interpretar a graça. Não tem. Tu não sabes. Os golfinhos reem. Se é forma como elas falam. Se calhar o golfinho vai ter contigo e comunica-te de alguma maneira que está a fazer uma piada. E tu não percebes que ele está a fazer uma piada. que tens golfinhos ao Flipper. Isso é um filme de Hollywood. É garoto. Estás a ver? Tu não percebes a piça de golfinhos. Já tens com um golfinho na vida? Já. Já há o ano. Zumarino. Aí és dessas pessoas que... Suportem isso. Cancelem o best. Nunca tiveste? Tive com uma foca uma vez. Ah. Tive um linguadão aqui ao lado. Ah boa. Gostaste? No Zúmarino. Ah, no mesmo sítio. Não, mas eu fui obrigado. Eu também. Talvez, olha. Por que é que achas que eu ia roubar o tigre? Para fechar a cena da semana passada que eu reparei que não disse. O que é? Eu vou lá resgatar o tigre. Porque ele quer roubar o tigre para o sol. Para resgatar-lhes a vida daquelas pessoas miseráveis que querem até mortas. Não é, Francisco? Claro. Não. Claro, Francisco. Não, não, não. Acho que sim. Eu quero ver certamente como a unidade reagiria a isso, não é? Eu rio, bro. Sabes uma coisa que eu morri muito esta semana? Não, obviamente que eu ia preso. Mas provavelmente nem era por terrorismo. Pois não. Embora pudessem morrer tipo 10 pessoas. Era só por furto, bro. Não, porque não há nenhuma componente ideológica exceto de querer ver o mundo arder. É preciso ser... E honestamente tu ias para uma aula psiquiátrica ultra-segurança. Não é? Não ias para uma prisão normal. Se cada vez era feliz. Um gajo que faz isto. Os todos estão felizes. Mas sim, eu percebo que estás a dizer sim. Ias para uma aula psiquiátrica porque queres ver o mundo arder e a tua cena era ruim e o tigre porque queres ver o mundo arder. Quero roubar um tigre porque o estou a resgatar para libertar no seu... num habitat que não é natural mas nós pomos os tigres e o tigre é livre dentro de determinadas condicionantes. Há quatro lindos em Portugal. Há quatro lindos em Portugal. Há quatro lindos em Portugal. Acabavas com os lindos em Portugal. Não, não, não. Não, não faria isso. Porque isto é uma cena muito misantrópica da minha parte. Eu não quero ver o mundo arder. Só querias ver o que é que acontecia a um tigre aqui no meio da cidade. Queria. Mortes? Queria. Imagina. Hoje em dia tu simulas isto. Olha, o caso te podia fazer uma banda desenhada com isto. Está aí. Vamos apagar esta parte. Andar de mal num acíclo. Hello Kitty numa tratamento com chamas. Vou dizer isto. Referência do humor para mim. Ui. Voltou. Agora isto é o pico. Vamos fazer o rewind. E faz parte do que é que se passou esta semana. Aconteceu uma cena de tipo horrível, horrível, horrível esta semana. Estava a custar tanto a falar. Estou a tecido. Horrível. Ok. Horrível. Morreram cinco pessoas. Quais atentado terrorista. Na Dinamarca. Ah, um gajo de arco e flecha. É um hilariante, mano. O Robin desbosta. Porquê, mano? É hilariante. Não me foda, mano. Um gajo de arco e flecha. Será que é porque jogava demasiado Skyrim? Não sei. Mano, é estúpido, bro. Quando eu estava a ver a notícia eu ia mais um atentado de arco e flecha. Eu rimo no carro. Estamos a rir-nos da morte daquelas cinco pessoas. Porque eu imagino o gajo sacou, tirou e depois a pessoa estava lá e ficou a olhar o que é que vai fazer a seguir. Porque tens muito tempo para fugir, mano. Não, ficas à espera. Não, se calhar. Não sei. Estou a brincar. Agora estou a brincar, mano. Agora estou a brincar. Agora estou a brincar. Mas é hilariante. Sim. Não deixa ser hilariante. Sim, isso é um absurdo. É humor, mano. É tipo, é um absurdo. É isso, é um absurdo, mano. Das merdas. Nem toda a gente tem que ser um Dave Chappelle, por exemplo. Estás a ver? Art Transition. Deixou-se um Art Transition. Nem toda a gente tem que ser ou seja, nem toda a gente tem que fazer humor de... Fazer uma crítica a alguma coisa nos casos à sociedade que é aquilo que o Dave Chappelle faz já há muito tempo para cá. Pode ser só humor tipo, brejeiro e fácil estás a ver? E tu vais-te rir porque rir é um impulso natural. Eu rimo de coisas que imagina, já vi pessoas a cair que me rir mas a outra coisa foi tipo, aí deixa ver se está bem. Mas rimo. Fiquei, pô, olha a burra. Mas fui-te pegar logo nela estás a ver a seguir? Ah, não faz parte, bro. Tipo, sei lá. Mas percebo também que as pessoas podem ficar ofendidas. Mas pronto, olha. Que se foda. O que é que podes fazer no balão? Não, repara. Na minha perspetiva individual tu podes tentar trabalhar isso em ti. A tua perspetiva perante a sociedade. Claro, bro. Ok. Ok. Mas eu estou a falar calma, calma. Vamos aprunzear? Eu estou a falar não, não, não porque agora estou mesmo a pensar porque eu estou a fazer aqui uma transição. Mas eu estou a pensar num tema que é doloroso que é passageiro mas que é comum é o mais humano que existe. É a morte, é inevitável. Ah, sim. Ok. Faz parte da identidade de todos nós que um dia vamos morrer. Há coisas que fazem parte da identidade das pessoas de tal forma que não se vão apagar. Então se forem ensinadas a nunca se rir delas próprias dessas identidades que têm se nunca forem ensinadas também a rir-se vão ressentir. Não necessariamente, bro. Acho que... Algumas pessoas não são todas. Ok. Isto porquê? Há pessoas que criticam o Leif Chapelle porque não partilham a experiência humana dele e sentem que ele não tem empatia por elas. Na construção delas que devia ser o discurso sobre ser trans em alguns casos sobre ser mulher como ele sempre gozou com brancos também nunca houve problema mas isso é pano para mangas e acho que o Chapelle o teve muito bem. Sempre no papel Mas eu acho que a palavra gozar eu acho que gozar aqui não encaixa Então qual é que é a palavra? Fazer piadas com Fazer piadas é meramente formal Mas quando dizes gozar é fazer humor com Fazer humor com É verdade Eu acho que isso é um cuidado linguístico Mas faz é importante Eu acho que é importante Ah, esse é importante Não, acho que é importante Não, acho que tipo E usas o pronome que uma pessoa quer que utilize para ela não é Não, mas é importante Mas gozar é com um tom negativo É pensar que é do mal É pejorativo É que vem com maldade É isso Pronto E fazer humor como não é E quando o Dave Chappelle diz bitch vem de maldade Não, não me vê Mas há quem não saiba Mas há quem não Há quem acho que ele não está a empatizar por causa disso Porque é um termo derrogatório Para começar eu acho que as pessoas pensam que o humorista é um filósofo e não é é um bobo da corte É um bobo da corte do século XXI O melhor defesa que há Não é isso Mas eu acho isso Eu acho que o humorista O Dave Chappelle por exemplo já fez muitas peças Por exemplo fez aquela 846 846 Foi o tempo com que o George Floyd esteve com o joelho em cima do Mas aquilo também não é um especial de comédia Mas é o Dave Chappelle É Mas isso é uma caracterização que tu fazes Percebes? Ele está ali a emitir pensamentos Se aquele pensamento fosse ofensivo para uma parte vocal da sociedade O Dave Chappelle deixava de ser considerado humorista Não O Dave Chappelle já foi no Stick and Stone não se teve a mesma repercussão que está a ter agora no The Closer Mas eu não estou a falar de repercussões Não deixa de ser humorista porque é Ele próprio diz no The Closer que eu não compreendo muita coisa Ele próprio diz Estou com um gajo que diz que eu não compreendo muita coisa e estou só a dizer as coisas mais absurdas Mas isto é para chegar a cena de há pouco O pensamento não se distingue assim tanto do humor O humor é um tipo de pensamento muito mordaz muito íntimo muito profundo Como o Ricardo Adoroas Pereira diz é uma burla linguística Exatamente Claro que concordo com isso Portanto Há quem não consiga distinguir quando é uma piada É só isso Sim, eu compreendo E atenção eu não acho que o humor ou seja o chapéu neste caso vamos ao chapéu que estamos a falar e ele tipo é um stand-up comedian e é um gajo que faz um teto ao mesmo tempo Ele está ali a dar Eu gostei eu gostei imenso Não é um sei lá não é um um Jim Car Está ali online Está a contar Está a contar merdas da vida É um rima à brava Sim Ok E as duas únicas pessoas que não estavam a rir ali eram duas mulheres brancas Estavam a focar como na cara dela Tem que parecer propósito Foi propósito Tem que ter que não meter uma rir daquelas duas brancas ali O editor sabe aquilo O realizador quando apontou para ali sabia aquilo que eles fazem lá os pants O chapéu sabe daquilo Toda a gente sabe que ele está a focar as duas mulheres brancas que não se estão a rir a determinada altura Eles estão obviamente Pá Mano eu acho que É uma plateia muito diversa Pois é Pois é Mas eu acho que eu acho que é isso Acho que as pessoas também metem o humorista como se fosse uma coisa A palavra é lei quase Mas eu também não acho que tenho a decisão Não, não Mas eu acho que as pessoas As pessoas tendem a exigir isso hoje em dia dos humoristas Não, é só um bobo da coorto É só um bobo da coorto Aquela pessoa que está ali é um bobo da coorto É, bro É, estás a fazer rir Não, tu não vejas nenhum especial Isto acontece com o chapéu Isto acontece com o chapéu Ah, por amor de Deus Isto acontece com o chapéu Isto acontece com o chapéu Ele está mesmo revoltado Não me desiste a acontecer com todos os humoristas Ponto número 1 O chapéu não é todos os humoristas É o chapéu Pô, não, é o que eu estou a dizer É o chapéu Só me desiste a acontecer com o chapéu Pronto, mas tu pega no Kevin Nard Para ti o chapéu é especial É totalmente diferente Não é nada especial Não, tu estás a testigo Ele é muito especial, bro Nem mesmo especial Tu estás a falar do chapéu Tu estás a falar do chapéu Ele é diferente dos outros todos Não é humorista Não faz amor Ele é o chapéu Não, ele faz amor É como um fã de basquete Fala do Jordan Ou de futebol Fala do Messi Ou do Cristiano É um gajo diferente dos outros Ok Não deixa de ter Uma lane Não, mas é diferente dos outros No sentido em que Vai ser julgado Tu achas que ele deve ser julgado Pelo percurso dele Não, eu acho que ele nunca Ele não deve ser julgado É humorista Ou gostas ou não gostas, bro Tu não bezes um orijo Não, não, não A dizer Ai, esta peça está uma merda Não, pode dizer que ele é o chapéu Porque se é um gajo banal qualquer Tu não estás a dizer Sim, claro Mas ele sofre por ser o chapéu Então Sim É oprimido Por ser o chapéu Não, mas tipo Não, mas a opinião dele Se ele diz uma coisa E toda a gente fala É por ser o chapéu Sim Obviamente Exatamente Parece que as pessoas têm Uma expectativa dele É isso que eu gostava de dizer Ouvi uma bacana Estás a ver que disse isto Eu vou dizer isto aqui Estás a ver nada contra A bacana Tipo faz parte De movimentos feministas Daqueles tipo Muito sérios nos Estados Unidos Eu disse uma merda Que foi Eu adoro Dave Chappelle Adorei o Eu era fã de Dave Chappelle Apareceu na CNN Acho que eu Falar Porque eu nem sei É isso Acabei Adorei o melhor especial Sempre do chapéu É o Kill me soft Estás a ver Eu mais conheci dele Sim Eu fiquei a pensar É fixe É especial Fala disto Fala daquilo Fala muito da comunidade negra Tu és branca E riste E depois tu vais a ver Ela achou piada para caralho Há aquele especial em específico Porque não é nada sobre ela É sobre outras pessoas Estás a ver É sobre os moleques Estarem de frango É sobre os moleques Tipo A ver A cena Daquele bit Da girl Estás a ver Que é tipo Da baby Que está no Que é um bebe Que está no gueto Estás a ver Às 3 da manhã Já tu riste com isso Porque não és tu Então o que é que tu fazes É o contrário Tu não curtes o humor Tu não gostas do humor Tu gostas de gozar com as minorias Desculpa Com as minorias não Tu gostas de gozar com as outras pessoas Não é do humor Tu gostas prima Pô caralho E depois riste as outras merdas Mano No chapéu falam bem merdas de judeus Mano Eu nunca vi ninguém ficar ofendido com os judeus E foram estrescizados Há 70 anos atrás É Porra mano Space Jews O que é A cena do Space Jews O filme do Space Jews Acho que eu vi Eu mando-me ir para aqui Estou atrasado Eu gostei E eu disse que havia as reações na net Eu nem estive na net Esta semana Por isso Eu não vi nada em específico Vi antes de ir para aqui E rimar bravo Sou baixo Concordo com o Piflas Por exemplo Acho que ele foi preguiçoso em algumas coisas Com o exemplo Com o exemplo do da baby Concordo Concordo Foi preguiçoso Mano Mas também com o Piflas O Piflas disse Que o Piflas para quem não sabe É um ouvinte nosso Que está no Discord Nós temos Discord Se quiserem podem seguir E podem ver o Piflas E o Piflas tem um episódio connosco Exato Que disse que Ele disse Ah então se não está muito dentro do tema Tipo Falou porquê Estás a ver Foi assim qualquer coisa Porque podes falar do que quiseres Basicamente Tipo É como a tua página de Facebook É um especial de comédia É o teu lugar Podes falar do que quiseres E se tu partes do pressuposto Ah Da perspectiva do utilizador E de onde não é mano? Do respeito por aquele indivíduo Desculpa Ok Continua Quero ouvir Quero ouvir Antes de me pronunciar Desculpa lá Tu és artista Quero ouvir Antes de me pronunciar Para mim é um exercício fixe de criatividade E porque eu estou no Instagram E não posso fazer o que eu quero Porque senão sou bonito Estás a perceber? Ou seja Estou numa plataforma Que tenho algumas regras Que tenho que saber respeitar Então tenho que usar Estas artimanhas Para conseguir dizer Aquilo que quero dizer Para outras palavras Porque senão vou ser bonito Estás a ver? Certo Quando tu és o chapéu Que a tua cena É escrever um texto Para dizeres num lugar Que as pessoas estão a pagar Para te ver Mano Se tu tiveres qualquer coisa em ti Que não podes ser tipo Livre para dizeres o que quiseres Por muito que vá ofender alguém Porque tudo é ofensivo Então mano Tu perdes Para mim aquilo que eu gosto De ver nos sociais É por isso que eu vejo muito stand-up É porque Mano É puro Estás a ver E a pessoa a dizer Até pode dizer A maior barbaridade de todas O Choules por exemplo O Choules é o gajo Que diz mais merda Que eu conheço Estás a ver? O gajo diz merdas Que não faz ideia Que está a falar Verdade ou mentira? É verdade Verdade E nós rimos com isso Sim Há pessoas que ficam ofendidas com isso E eu estou a chorar a rir Se tu estiveres numa cena de Ele próprio admite Eu não faço Se tu estiveres num lugar Estás a falar de Isto é só uma pessoa É um bêbado num tásco Obviamente podes dizer Ah mas aquele bêbado num tásco Tem milhões de pessoas a ver E essa pessoa pode influenciar Não interessa Não deixa ser um bêbado num tásco E tu ficas fadido com o bêbado num tásco? Não não fico Eu rimo A semana passada Fui o bêbado num tásco E um gajo ficou fadido comigo Que eu até conhecia mais ou menos Tu quer dizer Que eu comecei a satirizar Começaste tipo a fazer Oh pá Satirizar a esquerda O gajo tipo É muito desta esquerda identitária E eu comecei a dizer De uma troça quase séria A dizer que a iniciativa liberal Era que era boa E que o CDS é que era Por causa disto e daquilo E um contrassenso ficou estourado E ele ficou mesmo fudido Gente Se queres falar Se queres falar sobre política Fales a sério A cena dele é Eu não podia fazer humor Sobre político Porque Ele é grande amigo De um grande amigo nosso Do Nelo Já o conheço há muitos anos Mas Como não tem convivência comigo O meu sentido de humor Ofendeu de uma maneira É muito profunda Eu pedi-lhe desculpa Por ter ofendido Mas depois fiz questão De esclarecer O que estava a tentar dizer Que eu sou assim Sou chato Tá mas Mas ele olhou para mim Como o bêbado da tasca Só que ficou fudido Com o bêbado da tasca Então não és bêbado da tasca Ou és o bêbado da tasca dele Porque ele também é um gajo da tasca Não é bro Mas é sacerna Tipo Eu vou dar este exemplo No The Closer Ok Qual é que Daquele espetáculo todo Qual é que é a parte Que tu ficas tipo Em qualquer especial do Chapéu Na realidade Há uma parte Que é a parte do storytelling Pronto Certo Aquilo é todo um storytelling Ah sim Mas tu no The Closer Tens a história Mesmo do storytelling Da cena final Que é aquela história Sim A história final Sim Ok É uma história Ok É uma cena mais É chocante É um conto Mas verdadeiro Eu acho que essa cena Que aconteceu Pensam Aconteceu As pessoas podem ir ver É verdade É que não é Como os humoristas dizem Ah isto aconteceu mesmo Com mim não aconteceu nada Estavas em casa Não mas ele dá Ele lá está Ele é o chapéu E dá o nome dela E faz a citação Perfeita Aparentemente Era trans Atenção Sim É bacana Era trans Quando ela defendeu o amigo Estás a ver Porque se é trans Tipo o amigo está primeiro Estás a ver É meu amigo É minha tribo É o que ele diz Não não Caga para a tribo Também essa merda de ritmo Ela é minha tribo Mas tu não tens uma tribo Sim mas é amigo A ideia é mesmo essa Estás a ver É amigo Sim Os teus amigos são a tua tribo E quando tu és uma pessoa trans E és acusada pela tua Supostamente pela tua Pela comunidade Que devia Dar-te apoio Estás a ver E chama-te fake trans Estás a ver Tipo Man Kill yourself E levou a sua incidência Não queria dizer que foi isso Com relação não quer dizer causalidade É verdade Por ser o Dave Chappelle a dizer Ele nem Atenção O Dave Chappelle nem sequer Insinua isso Pois não Ele é tão brilhante Na maneira como Mas ele não te está A tentar fazer passar isso Você não é essa Mas o Dave Chappelle É tão brilhante como o faz Para ti Aquilo é óbvio Mas ele não te leva A pensar isso Ele não disse isso Sim 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 És tu próprio És tu próprio Que não vais deduzir Não é uma dedução É uma infurição Mas ele não diz E isso é do mais correto Que há Sim sim Eu não acho que foi por causa disso Eu acho que isso foi Ajudou também Mas não foi a causa Nunca sabes Não faz ideia E ele saberá melhor do que nós Sim mas Acredito que seja uma pessoa trans Ou seja Uma pessoa trans Que passe por merdas Que não faça puta ideia Ou seja O estado mental Acredito que Espero bem Cada vez que seja mais fixe Estás a ver Mas acredito que Passem por merdas Que não faça puta ideia Estás a ver O que é que essas pessoas vão passar Ou seja Se calhar o estado mesmo emocional Já era um bocado assim Para o depressivo E depois aquilo Não sei mano Estou aqui também já a especular O que é merdas Eu não quero fazer isso E agora eu penso assim Mano Estrismo bro Há de todo lado mano E tu vais dizer Uma pessoa que era trans Era ela trans Era uma humorista Que era trans E era amigo do chapéu Dessas três merdas O que é que é mais importante Ser trans Ser humorista Ou ser amiga de uma pessoa Ser amiga da pessoa mano Que é aquilo que tu conheces mano Não é ser trans Não é as bandeiras que tu pegas Não é a pessoa que está ao teu lado E neste caso era o chapéu E ela E depois estão as pessoas E depois a crítica que recebeu Da comunidade Que teoricamente É inclusiva Mas se tu não concordas Com aquela Isto vou dizer isto Talhá vou estar muito errado Mas aquilo que me parece É se tu não vais De acordo Se não concordas a 100% Com aquilo que está a ser dito Mano Já estás do outro lado Já não fazes parte Tens que concordar a 100% Está isto escrito Não concordas Há aqui uma coisa Que é para o outro lado É o que eu acho E acho que isso é perigoso É muito perigoso E muita gente Pode não se rever Com isso E às vezes até parece Que tem que Assim colher um bocado Acho isso perigoso É só isso Não tenho nada a dizer Eu concordo Falou mesmo rápido Estou belo Mano Quando estou belo Isto é puerto Estou Vou começar a mal Acho Eu acho Uns fris agora Aqui no meio Vamos ver a garrafa Estamos no coreto Desculpa Desculpa A corduaria 2013 Já reparaste Que isso é Um comportamento De uma religião Filisteu Infiel Estas pessoas São mais parecidas comigo Partilham uma identidade comigo Acredito em coisas Que eu acredito Sai da minha religião E depois cada vez Tens mais tendências Nestas ideologias políticas Este é mais o meu cantinho E ponho mais um E ponho tipo Mais uma sigla Na cena que eu sou Se calhar até é legítimo Para eu me sentir Identificado É absolutamente legítimo Mas está-me a afastar Cada vez mais De outros grupos De seres humanos Por isso É que nós fazemos É que nós fazemos Piada com Não é Porque Caracterizar-nos Caracterizar-nos A mim e a ti É Ser insultuoso Homem Hetero Branco Cis Um país do norte global Papapapapá Classe Classe média O que for Proguesia Dizer isso Para determinadas pessoas Tem os rótulos Todos que são Negativos Negativos E as pessoas estão-se Cada vez mais a afastar Também cada vez Estamos mais a rotular Mas isso é uma reação A toda uma série De circunstâncias Históricas Compreende-se Sim, claro Claro que sim Claro que sim Claro que sim Tudo bem Havíamos Falei muito Claro que sim Mas não é Coerente Só é-se Carmo Estás fodido Concordo com isso Concordo com isso Só é-se Carmo Atenção Não, eu estou a brincar Agora estou a brincar Mas concordo com essa série Olha para o Bessa O Bessa tipo Há cinco gerações Estava a banda quebra 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 Parece-me Não, parece-me muçulmano Não, em Portugal Isso nem sequer faz sentido Mas no mundo Tipo, toda a gente Veio de um sítio Tu não tens culpa direta Tu brinca com isso Daquele sistema Não, daquele sistema Que nascieste Pronto E afastarmos-nos Cada vez mais Uns dos outros Através dos rótulos Por isso é que as pessoas São contra Eu sou a favor dos rótulos Numa perspectiva De descrição Dizer Existe, isto, isto, isto Mas se é um rótulo O mais afinado possível Eu sou a favor disso No meio académico Onde estas ideias surgem Caracterizas Na melhor maneira possível As variáveis todas Que cruzam aquela pessoa Fiz Fazes a análise disso Sim Fazes a análise De todas essas variáveis És O Deus O Deus Ou Deus Quando dizem Qualquer coisa Do interseccional Todo o respeito por ti A nível intelectual E académico Trabalho muito valioso Transportar isso Comunicar isso politicamente Para tomar decisões Sobre a maneira Como as pessoas Devem agir em sociedade Mano Não concordo Não concordo Sim Não, mas faz todo sentido Isso, Zezé Faz mesmo todo sentido Porque eu acho Que é fixe Por exemplo Eu ia dizer duas marcas Que é Uma das coisas Que eu acho mais piada É dar um exemplo Do suspeito costume Como que é o Schultz Quando está na cena dele Em que tu tens judeus Tens pessoas da Palestina Tens isto, tens aquilo Todos na mesma sala Ele está tipo A falar com todos E as diferenças deles É que fazem Ou seja Aquilo que caracteriza Cada pessoa Que está naquela sala De 50 pessoas É que faz com que o espetáculo Seja engraçado Porque há tanta variedade E é a variedade Que é engraçada As pessoas estão ali Tipo a rirem-se Ou seja Das diferenças Tu és judeu Vou fazer piadas Sobre judeus Tu não te revês Estás na América A viver Desde que nasceste Mas és judeu Mas tu sabes Que existem estes estereótipos Tu vais-te rir Não está a ser julgado por isso Está a ser caracterizado por isso Estás a ver E que nem és tu Já é uma coisa Que nem és tu Tu és o Eu acho isso fixe É bonito isso Eu sou isto Ele é isto Ele é aquilo Ou vamos ficar todos Fadidos no colo Vamos nos rir das coisas Vamos aceitar as nossas diferenças Que são bem parecidas Na realidade Sim Por isso É que para mim O momento mais marcante Do especial do chapéu É quando ele Diz o que a Daphne Lhe disse Quando parou-te se rir É Tu não tens que me compreender Tens que me aceitar Não é? Só tens que saber Que eu estou a viver Só tens que acreditar Que eu estou a viver Uma experiência humana Como tu É Foi aquele momento Porque eu parei Faz sentido Exatamente Só que a nossa maneira De olharmos para a experiência humana Dos outros É complicado Só isso Só isso não Mas tu achas Francisco Diz E tu também Luís Bernardo Com o chapéu Agora também sou tomado Este power Não é verdade Mas não estás Que eu tenho lá nenhum Com o chapéu Vês esta cena Com esta história Da Daphne Só para depois Daqui a uns meses Poder dizer Eu não sou transfóbico Até tinha uma amiga que era Sei Digo Agora vai Mas são humanos Foi uma coisa que eu pensei Como te conseguiste juntar Tipo Um grande momento Da comédia Com o mais trash que há Que é A piada repetida 30 vezes Esta nunca vim lá nenhum Porque essa é minha É minha A piada sobre o chapéu Fazer isso Mas era Mas tem piada Porque se o chapéu O fizesse Não estava a ter piada Exato E o chapéu tinha Todo um plotline É mesmo fixe Desconstruir piadas Para elas deixarem De o ter certo Não Não Espeço a dizer piadas É traduzir uma piada Mas deixa Continuar a ter piada Há coisas que não Culturalmente Diz uma coisa Que deixou a ter piada Vai ver Vai ver Sketch de humor Fernando Rocha Estónios Estónios? Sim Adoro Estónio é um peixe incrível Rica, rica, rica Em cultura humorística Mano Falando a sério Davy Spraisels Tommy Cash Tommy Cash Mas é maluco Eu tenho que Tom e Cash É o chico da tina Da Estónia Provavelmente Se formos a comparar Mas a Estónia tem Um milhão de habitantes Mas se ele fosse O Fernando Rocha O que é que dizia agora? É Estónia Nunca te riste O Fernando Rocha Mas riste Da tua própria imitação De Fernando Rocha Exato Que merda Mano Que merda Isso é para cortar Mete-se um pipo Não, não, não Vou dizer isto Vou dizer isto Ontem acabei de ver Ontem acabei de ver O Que vem de encontro Esta cena que estamos a falar Que acho que é engraçada Ontem acabei de ver A Casa de Papel A segunda Não sei se pronto A nova temporada Eu só vi Não foi Saíram as duas primeiras Não foi Eu vi a primeira parte Da última temporada Ok E eles agora E acho muito bem A Casa de Papel É vista por milhões de pessoas E eles estão Ou seja Estão nesta temporada Estão a ser mais inclusivos Mais inclusivos Tem lá uma pessoa que é trans Tem lá uma pessoa Que é o Palermo Que é gay Estás a ver E falam disso de uma forma Tipo muito Muito de homem Muito de hétero Ou seja As relações de gays Achas que foi Olha Achas que não incluíram Nenhum script writer Nessa condição de ir Por exemplo Há uma série Que se chama Dear White People Cujas Uma escritora Uma escritora trans Negra Se demitiu Da Netflix Por a Netflix Se recusar a tirar O show do chapéu Ah, ah, ah Não é só uma pessoa Houve mais Sim, houve mais Mas há essa pessoa em específico Sim, essa em específico É importante Não, eu até gostei muito Achei muito interessante A forma que fizeram Tipo a cena Porque tens lá um gajo Que é gay Que é o Palermo Estás a ver Que a relação que tinha Era Parecia mesmo Tipo uma relação Tipo heterossexual Mas Era uma relação Heterossexual Chapada A ver E ele não te quis Pronto, o que acontece Bem-vindo ao mundo Tipo os heterossexuais Não, foi fixe Eu gostei dessa parte E ou seja Eles estão a abordar Uma cena Uma coisa que me irrita Um bocado nas séries é Quando as pessoas Querem abordar muito um tópico Depois parece que fica cringe Porque estão sempre A abordar aquele tópico E ali não Foi uma coisa muito Muito Como é que se diz Muito Ajuda-me Fluida Não era fluida Que eu queria Orgânica Que é igual Não Mas há lá uma parte Que o pai Que eu fiquei tipo Até fiz pausa na série E fiquei tipo Acho que é diferente Notava-se que eles queriam Tipo meter ali Muita inclusão E eu percebi a ideia Mas há lá uma parte Que é a última parte Isto não é spoiler Porque eles vão lá saltar um banco Que é sempre a dar uma merda Não estava nada à espera Que isso aconteça Em que eles estão todos Tipo Vai ser tipo A luta final Daquela temporada Em que está o Palermo Que é o gay Estás a ver Que está Que está tipo A dizer Ou seja Estão todos à espera Que entre o exército Agora já não é polícia e exército Estão à espera Que entre o exército E ele está tipo A fazer aquelas Está a dar uma daquelas conversas Para o pessoal ficar tipo Teso Estás a ver Para andar ao estouro Basicamente é isso E ele põe-se a dizer Nós Bem espanhol Por isso que a roda é puta Nós somos Os coloidos da sociedade Nós somos isto Nós somos aquilo Nós somos ladrões Nós somos merda Nós somos gays Nós somos trans Estás a ver Eu percebi o discurso Mas ele meter tipo Nós somos ladrões Nós somos trans Na mesma cena Como se fosse uma opção Estás a ver Nós somos gays por opção Não, não tu vais ladrão por opção Estás a roubar a pessoa Estás a ver Tu não és Eu percebi a cena Mas a forma como foi dita Eu fiquei tipo Brona Isto já estás a exagerar No guião Porque ele disse Nós ladrões Nós gays Nós trans Eu Tu és ladrão por que és Tu podias Estar na caixa de supermercado A trabalhar Tu és ladrão por que és Aquela cara não é Estás por que és Foi uma coisa que eu Por acaso Por causa destas coisas todas Que já me começam a entrar na cabeça Ok Eu fiquei tipo Havia aqui uma coisa que se calhar Olha como estas coisas Dão a volta E sabes o que é que eu me lembrei Em meio Dessa história Alguma vez Estavas a ver Uma cena de entretenimento Em que Puseram lá Inclusão E foi tão forçado Que foi cringe Para ti Claro Eu sei uma Também eu Avengers Estava tudo vindo Estava no cinema E disse Ficaram as capazes Foi isso que eu disse Tu foi Porque por exemplo Eu lembro também desta merda Já no filme anterior Eles tinham feito uma cena É mas aquela Não Mas que são as mulheres Encontram-se no campo de batalha Ali Numa batalha muito dispersa Ali não De repente Todas as mulheres Que eles ignoraram Durante uma trilogia inteira Uma até enfiaram naquele filme Fizeram um filme à pressa Que é Captain Marvel Só para meter ali Que horrível Exatamente Cagaram Nas mulheres E de repente E de repente Tipo Quando é Quando é Para fazer uma cena forçada Está aqui Estava na checklist Temos de ter uma cena assim E fizeram o meu mal Por exemplo Imagina que era uma situação O campo de batalha Como estava ali E um homem Entrava em dificuldade Tipo o Spider-Man Estava em dificuldade E era salvo por uma mulher E depois vi as outras cenas Do Iron Man Em dificuldade E era salvo por uma Já Percebes Tipo Até o próprio Lago É mais útil Os ângulos todos heróicos E é voar Em alta velocidade Tipo Não faz sentido nenhum E o diálogo Que é tipo Ela não está sozinha Depois não Estamos aqui Se tu pensares na produção do filme Peraí Agora vamos ao lado A outros possíveis ângulos Se tu pensares Na produção do filme Se vais pôr as mulheres todas Vais ter que ter muito tempo De antena Ou de câmera No caso Da Gwyneth Paltrow Que faz De mulher do Tony Stark Que é que ele é tão machista Que eu não lembro Não estou a brincar É a Pepper Pepper Potts Estava a ver que não sabias Sabia Que nós chorámos A ver aquele filme Não E em termos de produção A Gwyneth Paltrow É muito cara Nós não podem ter muito tempo Muito tempo dela Portanto Pode ter sido Meramente logístico Nós precisamos Fazer aqui uma cena Para a inclusão Fiz Se calhar não precisa ser tão cringe Mas depois estão a escrever o guião E a melhor cena que saem Para poder incluir É isso Foi bem cringe Foi forçado Eu estava no cinema E fiquei tipo Prime Câncio sai Não é isto Que era um filme de super heróis Não foi forçado Foi forçado Por exemplo Eu acho que uma cena Que há uma parte Nessa série Que tu vês que Que há igualdade Ou seja Na forma de abordar É quando Tradicionalmente o homem É que tem que morrer pela mulher E quando Eles encontram tipo A pedra da morte Olha lá como é que chama E é a gaja que se mata A Scarlet E ela é que se mata Ou seja Tradicionalmente é o homem Que Ai ti está aí Nós homens Fodemos As aveias e as mulheres Isso é uma consequência Do sexo Sim mas nessa série Nessa série específica Foi a gaja que se matou É isso E já há muito mais Nessa concepção A vida da mulher Vale mais do que a do homem Para poder procurar É a coisa mais básica que há Mas ela matou-se Mas ela matou-se Porque ele Porque senão já mudámos As normas sociais E o sacrifício Da mulher Nesse aspecto heroico Porque aquilo é heroico Tu tiras a tua vida E voltamos à morte outra vez Nós voltaremos a falar sobre a morte E voltando à morte outra vez Se tu tirares a tua vida O sacrifício O maior sacrifício que existe É uma coisa que na narrativa Está reservada aos homens Então as mulheres também Podem apropriar-se de uma coisa negativa Para atingir a igualidade O gajo que sobreviveu Igualidade também serve O gajo que sobreviveu Que arma é que tinha? Que sobreviveu? O deles dois Que arma é que usava? Um arco com flecha O que aconteceu esta semana? Houve um atentado com arco e flecha Não será que o Avengers Tipo influenciou? Porque agora está tudo É verdade E é assim Foi na Dinamarca Aquele ator Que faz da Ocá Tem parece Dinamarqueiros Tem assim um tracinho Nós podemos usar o nosso racismo Contra brancos Não podemos? Não, não, não Desculpa não Contra não Isto é o nosso racismo De leste não podes Mas de cima já podes Claro São pessoas que vivem melhor que tu Qual é isso? Tu não podes dar socos para baixo Podes dar socos para cima Porque eu nunca viste Que a grande filme espanhola Neste caso é literalmente para cima Que é o Que por causa dos melhores filmes Porque eu vi O que é o que é? O nível onde está a plataforma A plataforma, exatamente Passou que Para cima vale tudo Para baixo não Mas para cima É um ouço Nós temos que pegar nas pessoas Que podíamos tipo Portanto, nós podemos dizer Usar o nosso racismo Para fazer esta ligação Fácil Com a tua Avengers É para mais o gajo Tinha-se convertido ao islamismo E quem é que morreu para o homem? A mulher Está tudo ligado O quê? Não é? O que é que se convertiu ao islamismo? O gajo, pelos vezes, tinha-se convertido ao islamismo Ah, foi? Foi um tempo Sim Ah, e nessa parte não sabia Só sabia que tinha sido É uma piada que eu tinha dito Não? É que foi à toa Não foi Não foi à toa Mas ele converteu-se? Ah, não sei Sim, o dinamarquês tinha-se convertido ao islamismo Tipo uns meses antes Uns anos antes Vai confirmar Confirma isso Mas eu acho que é verdade, mano Ah, isso muda Todo o caso de figura Por isso é que Supostamente naquela religião O homem está acima da mulher Sim Quem é que morreu foi a mulher Pois é Pronto, é isso Confirma se é verdade Se não for verdade Perde tudo, estás a ver? Se calhar viste isso no Twitter, bro Não, não, não Viste no observador É o jornal que eu compro O atentado não foi na Dinamarca O atentado foi na Noruega Mas ele é dinamarquês E é convertido, efetivamente, ao islamismo Tinha-se convertido Noruega, Dinamarca A minha reação ao ouvir Noruega e Dinamarca foi É tudo mesmo a merda Há mesmo que dizer que nós somos espanhóis É fixe, não é? Portugal é uma província de espanha Eu gosto muito Só graças ao Cristiano Cuidado com estes bacanos Mas continua o melhor massacre de todos Exatamente Continua a ser com aquele bacano norueguês O Anders Breivik Que era católico O melhor como quem? Ou com mais vítimas A intervenção é o melhor Foi o mesmo que teve mais? 94, 96 Ok Sabes sempre esses detalhes mais mancabros Na Nova Zelândia Como é que foi? O gajo que andou na mosquita Isso agora está a me dizer Não, mas assim foi só Sofri muito com isso Eu sofro um bué com estas merdas Eu sou bué com estas merdas Eu sou bué com estas merdas Estás bué com a todo Não, eu digo sempre que sou bué Isto e aquilo Mas quando Eu assim em específico Eu fiquei aí Fiquei fredido Eu tentei isso a ti Agora Zero de tolerância Lembras que eu disse isso? Zero de tolerância Com estes Se resistem Não, mano Fiquei um bué Porque vi o vídeo Estás a ver? Foi tão fredo visual Eu não vi o vídeo Este não viu o vídeo Então achei ilariado Porque este estava lá Mas não havia vídeo? Então Eu imaginei se houvesse Uma GoPro Não, mas repara Há cenas Há cenas que são diferentes Quando tu vi este vídeo Por exemplo De uma câmera de segurança Sim É uma coisa Mas aí foi o gajo Que mostrou tipo POV Isso é diferente Eu já acho estúpido Aqueles gajos que andam de moto Que andam com uma GoPro na cabeça Já viste E já viste vídeos Tipo de school shootings? Não, mano Vi o Elefante É um grande filme Se quem quiser ver Sim Mas aí também tem A carga dramática Assionada para a narrativa E é um grande filme A realidade ultrapassa sempre Fique sobre Exatamente Eu vi aquela cena Não, porque imagina Eu nunca vi Já vi uma vez E aquilo É a câmera de... Aquilo fez uma impressão tremenda Ver a criança A cair inanimada As crianças A cair inanimada Do chão De um ataque terrorista Não é terrorista Porque é cheiro a branco Estás a ver De um puto que entrou na escola E matou os colegas Chama-se Gunsman Exatamente De um atirador Não De uma pessoa que tem Portanto perturbada Pronto Um gajo perturbado De alguma maneira Não é? Não é? Não é? Pronto Lembra-se e chega lá Ah, estava de jeito E vês as crianças Mano Foi uma imagem Que ficou cravada Na minha mente Sabes? Mas sabes que Eu nessa cena da Nova Zelândia Não foi tipo as mortes Que eu fiquei tipo enojado Então Porque as mortes Mano É um tiro E ficou É uma morte Como a doutora E aqui na hoje Tenho essa cena Que eu tenho essa cena na cabeça Que é mesmo É o início Do vídeo O início do vídeo Acabou aí Não tenho Deu escolher arma Não Faz tipo assim Com uma faca Não 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 tenho saca de uma capa Tipo 6 Não vejo isso Eu sei que estava tentando Diz a verdade Mas é no gente Que agora não achas piada Não, acho O gajo arda no inferno Não, mas O gajo arda no inferno Não é mesmo Tipo E Não posso Ia dizer que Não posso dizer isto Ok, o que é que eu faço No início? Podes Não posso nada Ele no início Ele não está armado Ele está tipo com a arma Está com o saco Estás a ver Está com a arma assim E ele entra na mosquita A gravar, não é? E ele entra na mosquita Ele está a entrar para a mosquita E estão duas pessoas cá fora A primeira coisa que as pessoas dizem É tipo Um dia 7-20 Estás a ver? E o gajo Abaixo a cabeça Ele está lá Dá dois passos para a frente Os gajos estão de costas Abriam as costas Pum pum As pessoas são educadas Recebem-o Na casa do culto Era mesmo Era mesmo tipo Olha eu não sou Não, era tortura Era tortura Tirar-lhe tipo os dedos dos pés Nós estamos mesmo a pedir Para o YouTube Aliás não vai dar Para rentabilizar este vídeo Vamos fazer dois euros Como é que podes Como é que tu podes Tipo sentir-te bem Como é que tu podes Completamente Tens-te lá razão Não dá Não podes Consegues É horrível Mas o que me irrita nisto É que essas pessoas Tipo esse bacano O norueguês Está a fazer livros na prisão Está a escrever O gajo é o gajo Mas tu aí queres que ele seja punido Quero Quero mesmo Quero Não, quero mesmo que seja punido O gajo andou a caçar pessoas O gajo estava armado Numa ilha A matar pessoas Putos Matar jovens Sim, matar pessoas Sim, putos Seste putos Sim, mas podia ser Pessoas de 50 Não havia a mesma coisa Pronto Se houvesse um prémio Tipo Squid Game Já era fixe Mas não havia Era só mesmo caçar E o gajo Tipo está preso Numa prisão norueguesa De luxo De luxo Né Mano Tipo Eu escrevi livros Eu sei que Eu sou Eu sou Porque ele escolheu aquilo Ele escolheu Fazer aquilo Sim Achas que não, bro? Não, fui eu que lhe escolheu Claro que ele escolheu Você é tolo? Completamente tolo Aqueles coros Exatamente É tolíssimo daqueles coros Aquilo há uma coisa Que está cravada Na identidade dele Certamente Para fazer algo Estão escutando assim É como aquele gajo Que largou o tigre Isto feita Lembram-se É esse nível Do idiota Não é? Não, ele escolheu fazer aquilo Ao contrário do gajo Do tigre Isto feita Mas é um nível Sou boa Sou melhor Sou a melhor pessoa Que o Anders Braddock Asegura-me disso, por favor Claro Claro que és Foda-se Ok Aliás, era o tigre Que matava Não eras tu? Ai, em direto Portanto, não te causa tanta impressão Não, estou a brincar Mas seria o autor moral Das mortes provocadas Sim, claro Se fizesse isso Obviamente que tu eras um cabrão Se pegasses um tigre Desculpa E deixaste o tigre em sudefeita Sim Eres um cabrão Não havia outra palavra Ou eras burro Ou estabas bêbado Tu vais saber Eu percebia E aí, ah, estabas bêbado Percebias? Ah, percebia Ah, lemites Não, mas estabas bêbado Ai, a babadeira com o humor Ah, um tigre Pensava que era um gato grande Mas estava uma pessoa Ah, estabas bêbado Pensava E se o menos da Dinamarca Do atentado Tivesse todo o meu Porque ela fez uma tese Antes de matar aquelas pessoas todas Há uma diferença muito grande Ah, há indício de premeditação Ah Tipo, eu agora anunciar Que vou largar o tigre E quando eu largar o tigre Daqui a um ano Obviamente Que se tu larasses um tigre Só estou a fazer as experiências Não, eras cabrão Eras cabrão Se alguém largar um tigre na baixa Eras cabrão Claro que eras cabrão Eu agora não vou dizer a outra parte Porque assim Isto é meio engraçado Porque isto Eu luto contra mim próprio Nesta cena Que é Eu adoro como é que funcionam As prisões Tipo, dos países Dos países nórdicos São coisas que estão Muito bem estruturadas Não é Tipo, uma cela E cagas no chão Adoras Exato para um gajo Que é terrorista Sorte para aquele filho Da grande puta Estás a ver, mano Exatamente Que aquele cabrão Devia estar Tipo Exatamente Tipo Como é que chama aquela Mara que te metes no coração Quando o coração está a parar Aquelas inserções que dão Estás a ver Tipo, cá no Pulp Fiction Que a pessoa está a ter uma overdose A piadrenalina Do corpo dessa A pessoa devia estar Tipo, Deadpool Sim Devia estar sempre a regenerar Até morreres Tipo assim Tipo Ai, como é que se chama Há um gajo Na mitologia grega Que está preso A um rochedo E todos os dias Vão lá a aves Comer-lhe o intestino E todos os dias O intestino regenera Tipo isso Uma dor interna Ah, como é que se chama esse gajo Ele prometeu Exagero, mano Pronto Era esse castigo eterno Que tu já Mas eu sou apologista Que as prisões Deviam ser sempre assim Que era tudo para Para todos os gajos Essa é só Para os outros estados A prisão devia ser assim Um esforço de reinserção De algumas condições De vida Como é que é Essas prisões Estás a ver Se tu fosses preso Querias ser preso aí Não, qualquer preso Mesmo que tu mates uma pessoa Pode acontecer Mas tu fosses preso Querias ser preso Na Noruega Ou em Portugal Ainda falavam a tua língua Onde ainda havia pessoal de Gondomar Onde tinhas Facebook Tenho em conta Aquilo com a vida da Noruega Porque se calhar É tipo Correio do Norte Que mostram-te uma coisa E na realidade Imagina Mas sabe Há uma teoria da conspiração De que a Finlândia não existe É inventado Aquilo é mar E que foi inventada Na Guerra Fria Uma cena assim Para arranjar ali Bases militares Sabias disso? Não, mas a Finlândia existe Desculpa Existe Existe O que é que foi? Cara, é isso? Não, estava-me a rir Do que estavas a dizer Mas existe mesmo Essa teoria da conspiração É como É como o Lizard People E tudo mais Está bem São pessoas doidas Que é de um gajo Que eu tenho uma Esse bacano Que tem que ver Com essa teoria Que é o Pronto Que é o gajo britânico Como é que ele se chama? Que gajo, que teoria Essa era a dos Lizard People Ah, não faço ideia Foi um gajo que Como é que ele se chama? Ah, é o gajo É o gajo da Cientologia É o gajo da Cientologia Acho que é David Icke David Icke É o gajo da Cientologia Exatamente Ok Que é fascinante Que é essa pessoa É das pessoas mais fascinantes Que eu conheço Mas é a arrogância É a arrogância da minha parte Achar que é que está certa Aqueles 5% Se calhar Se calhar É, se calhar Se calhar eu tenho que abrir O terceiro olho Como ele diz Ele diz mesmo? Ah, ele diz Não, generalizaste Discriminaste agora O David Icke Eu tenho uma frase Muito interessante Que é A maior forma de controlo É quando tu pensas Que és livre Tu vês as barras Mas tu pensas Que és livre Certo E eu acho Se faz bem sentido É como as pessoas Olharem para o telemóvel É, mas Cifras É, há cifras É, há cifras Exato Mas afinal Inspira-te Um cifrasito Não, mano Tenho a ser de um gajo Capaz de dizer que Mano, porque existe O maior gajo O maior gajo Tipo citado No cifras Estás a ver Era racista Era snob Quem? Vai lá, mano Ai Os cifras não são fáceis Sem autor Normalmente é de pessoas Muito conhecidas Não sei Tá lá é sempre lá Sem mudança Que tu queres ver no mundo Pina a crianças Mas sem mudança Que tu queres ver no mundo Mas pina a crianças Mas atenção Isso que dizes Está comprovado Hã? Está comprovado Está comprovado Está testemunhado Está testemunhado Está num documentário Tipo Living Neverland Pronto E isso é prova da verdade Não pode ser manufaturado Pois era manufaturado Na altura É Mas repara Não, desculpa O que ele pinava crianças Não está comprovado Que ele era racista Está comprovado Que ele era snob Está comprovado Ele escrevia isso Mas isso são coisas São Cenas muito mais sinuosas Ele dizia que os árabes Deviam era Estar-se a luz onda Sim Eu não sei Estou-te a perguntar São muito Espera São muito mais sinuosas Esses defeitos Que te imputas Agora a pedofilia Coisa diferente Voltamos ao início Finalmente Que rewind Está há quanto tempo? Está perfeito Uma hora e dez Não, estou a parar Porque agora vamos chegar ao fim E acabamos Sim, não, mas o passado Estava tipo três horas It's the circle of life Exato Não, pela folha na igreja Acho muito mal Agora vamos acabar com uma coisa direita Que é Ah, não, mas isso faz Ok, está bem Já está ao final Ok, agora vamos acabar com uma coisa direita Agora vamos acabar com esta peça Segura aqui, Francisco Da Mafalda Jesus Que nos mandou Para quem estiver a ver Quem estiver a ouvir No Spotify É engraçado Que tivemos aqui Tivemos uma hora e dez A falar de discriminação E ao mostrarmos isto assim individualmente Estamos a discriminar Todas as outras pessoas Já nos deram pirendas E também tem ali uma atrás Exatamente E depois tem aqui Esta aqui Pronto Temos aí Temos aí o desenho do marinho Tivemos as cookies do Piflas Temos ali A moldura gira Mas a moldura já apareceu Já apareceu Tivemos os retratos do Charrua Os xinzeirinhos Mas também apareceu Tivemos os xinzeiros Os xinzeiros não contam Xinzeiros não contam Mas o Charrua apareceu O Charrua apareceu o quê? Está bem, apareceu Mas nós agora estamos a expor isto Aqui Atenção O Charrua apareceu no Por isso Quem quiser mandar dinheiro que mande Temos um Patreon Para isto Ficaram aqui Acho que estamos a ouvir mais válido Pronto E é isso Acho que não há nada a dizer E é isso